Então pessoal, nós fomos com a van para Paranapanema, mas infelizmente a van quebrou, nós até esperávamos por isso, pela idade dela, a gente vai ter que arrumar bastante coisa nela, mas hoje não tinha como arrumar, era domingo, então peguei a tenereia do meu irmão para voltar embora e largamos lá a van. Estamos voltando de moto, o coitado da minha esposa está com sono, se estivesse de van ela estaria dormindo, mas na moto não dá. A Scooby-Doo está dando trabalho, mas nós vamos arrumar ela, se Deus quiser. A Scooby-Doo está dando trabalho, mas se Deus quiser a gente vai correr atrás, tentar arrumar ela. As peças não são tão caras, a gente vai arrumando devagar, acabando de arrumar ela esse ano está bom, no ano que vem nós vamos curtir ela. Se Deus quiser o ano que vem nós vamos curtir ela. Nós não temos preguiça, mas volta de moto. É, nós já viajávamos de moto, fizemos Argentina, Bolívia, Uruguai, tudo de moto. 200 quilômetros não vai matar nós, não vai matar nós, não vai matar nós. Olha o lugar bonito que nós paramos aqui, chique no último, fazenda bonitona, pezão de goiaba, cheio de goiaba ali, olha. Atrás do muro. Mas cada goiaba lindona, mas olha lá na praça, olha lá. Proibido é a entrada de pessoas estranhas, né? Eu sou estranho, né? Ela não é muito estranha, mas eu sou meio estranho. Então eu não vou entrar, né? Falou, gente. Até mais. Tchau. Tchau.